E hoje saiu finalmente o primeiro episódio do Bar Aberto, né? Terceira temporada, pra você que não faz ideia do que eu tô falando aqui, é um reality show de coquetelaria, mais ou menos naqueles moldes do Masterchef, mas eles trazem aí todo o contexto da coquetelaria, né? Da profissão do bartender e das técnicas de coquetelaria. Então é um reality show muito legal aí pra você que é bartender, pra você que é entusiasta da área, gosta de aprender uma dica aqui, outra ali de coquetelaria, muito legal, já tiveram duas temporadas, a primeira que passou na Band, e a segunda que passou no Multishow, nessa segunda temporada, muito legal, inclusive, curiosidade, teve alunos meus competindo ali. Depois eu vou até lançar um vídeo aqui falando um pouco mais sobre isso. Mas hoje a gente vai assistir aqui esse primeiro episódio que acabou de sair do YouTube e achei que pudesse ser uma boa oportunidade pra gente assistir junto e de repente vocês conhecerem esse reality show e a gente vai reagindo aqui junto. Beleza? Então, beleza, vamos lá. Vamos dar play. Essa é a competição que desperta o bartender que há em cada um. Vamos conhecer os 10 novos aspirantes ao posto de uma bartender amador do Brasil. Eles procuram habilidade, talento e conhecimento à prova. Meu Deus, você me dá um nervoso. Eu faço mal, eu faço mal. Essa é a apresentadora nova, gente. Para você que não sabe quem é esse cara aqui... Esse aqui é o Márcio Silva, um dos maiores bartenders do mundo. Ele tá, se não me engano, no top 100 pessoas mais influentes no mundo do álcool, né? No mundo inteiro. Então, ele é o cara realmente muito habilitado pra estar aí onde ele tá. Ele é o jurado técnico do programa. Muito mais exigente. Terceira temporada. Essa é a apresentadora nova, legal. Toda temporada, eles trocam da apresentadora. Que é uma pessoa que não necessariamente entende de coquetelaria, mas ela tá ali, né? Porque ela é carismática e faz a apresentação do programa. E quem se coroar como o grande vencedor dessa competição ganha uma viagem pra Europa pra conhecer as sedes de 5 marcas icônicas. Absolut, B-Feater, Ballantines, Chivas e Lille. Cara, esse prêmio é muito legal. O prêmio da competição aqui é uma viagem pra você conhecer essas destilarias famosíssimas, enormes, em países diferentes na Europa. Então, você vai fazer uma puta viagem legal. Os vencedores da última temporada e da primeira temporada, da primeira e da segunda temporada e do bar aberto foram pra viagem deles recentemente agora, nas últimas semanas. Muito massa, inclusive, também vou falar disso em um vídeo futuro aqui. Além disso, o campeão levará um bar personalizado para a sua casa. Olha, ganha o barzinho, então tá em casa. E pra não perder essa jornada, toda semana, no mesmo dia e horário, tem um episódio novinho pra você. Que se for apreciar um drink, aprecie com moderação, porque é com muita emoção que a gente abre oficialmente o bar para a terceira temporada. Tô ligado, inclusive, vou deixar aqui na descrição o link pro canal do Bar Aberto, onde você também pode acompanhar por lá os episódios assim que eles saem. Beleza? E começou, gente, a terceira temporada do Bar Aberto tá no ar. Que delícia tá do seu lado, Márcio. Incrível dividir o balcão do bar. Que delícia. Pra mim, eu tô muito ansiosa pra aprender tudo sobre drinks com você e com os nossos participantes, que, inclusive, estão vindo aí. Tô chegando. Olá. Bar Aberto sempre marcado por um elenco super diverso, pessoas diferentes, raças diferentes. Sejam muito bem-vindes à terceira temporada do Bar Aberto. Que emoção, a gente já começa daquele jeitão, com desafio, com cuidado especial. Então, assim, preparem os coraçõezinhos, respirem fundo, se joguem muito, sem medo, tá? Hoje vocês são dez, mas só um vai sair daqui com o título de melhor bartender amador do Brasil. Se vocês quiserem levar o troféuzinho aí, eu tô muito mais exigente. Terceira temporada. Sei não, hein? É pra falar pra baixo. É retório, né? Eu assisti a Gabi com medo. Ela deu uma titubeada pra responder, tá com medo, Gabi? Bastante. É. É o medo é porque você tá frente a frente aqui com Márcio, que eu sei que você é muito fã. É isso? Muito fã. É um dos melhores do mundo, né? É difícil fazer um drink à altura. É uma experiência surreal, né, Real? Porque é alguém que a gente respeita. É uma pessoa que a gente admira. Fazer que todas as pessoas que nos tiverem assistindo se sintam à vontade e que queiram apreciar o que vocês estiverem preparando, dançando com as mãos no momento. Exato. Será que eu não posso fazer isso? Desculpa. Olha lá. Como é que é, Jade? É aqui, uma. Olha tudo, a Conadá é Jade, então, ali, ó. A gente só veio pra conversar aqui, ó. The Hands Now, tá com as mãos. Gente, aliás, Conan Zion é rainha do Vogue. Pioneira da comunidade de Balroon. In the house. É isso. Mas então, bicho, eu só pra minha boca mesmo. Por favor. Incrível, 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 incrível. Beijo. Então tá bom. E, ó, a competição vai funcionar assim. Todo episódio a gente começa com uma prova onde todos participam, que é drink da vez. O nome da prova. Vocês vão ter que reproduzir ou criar uma versão de um drink. E quem mandar melhor na prova ganha uma super vantagem pro episódio seguinte. Reproduzir ou criar? Como assim? Os dois que não forem tão bem nessa prova vão direto pra saideira. E na saideira, vocês vão ter que provar que merecem continuar o programa. Porque um de vocês volta pra casa. Essa mina aqui da frente não parece uma atriz da Globo, não? Programa. Porque um de vocês volta pra casa. Eu tô com a impressão que já era essa mina antes. Mas não estamos sozinhos nessa. A gente também vai receber convidados incríveis pra elevar o nível da competição, ajudar a gente a julgar os drinks. Então, vamos começar com a nossa super estreia que a gente vai receber ele. Um dos maiores colunistas de entretenimento do Brasil. Comentarista oficial dos realities no Twitter, pra não dizer fofoqueiro. E sabe tudo do mundo dos famosos. Vem pra cá, Chico Barney! Não conheço Chico Barney. Bem-vindo, bem-vindo, Chico. Responsabilidade de hoje. Resposta, hein, Chico? Olha só, vai nos ajudar a eleger o melhor drink desse episódio. E pra isso, precisamos muito de intrigas. Contamos com isso, né? Com intrigas, artimanhas, picuinhas. Na verdade, uma trapaça, se puder. Alguma coisa assim. Fazer direito o drink, né? Me ajuda aí. A presença do Chico é intimidante. Tem que agradar, né? Convidado. Vamos falar da nossa primeira prova da temporada, que é o drink da vez é o cliente sem comunicazão. Ó, o Twitter do Bar Aberto tá cheio de pedidos aqui, ó, de drinks muito conhecidos, que tão aí na maioria dos cardápios desse mundão. E vocês vão ter que reproduzir esse drink, tá? De acordo com o cliente, do jeito que ele quer. Vão ser dez drinks, um pra cada um. Ok? Com cinco bases disponíveis. Base é a bebida principal em um drink, como vodka, whisky, gin. Aí a gente também chama de espírito essa parada. Que são Absolute Tradicional, Beef Eater Dry, Ballantyne's Bourbon Finish, Ballantyne's Pinest, Chivas 12, Chivas 15 e Lillet. Que, obviamente, assim, se você for escolher. É... Uma coisa do Bar Aberto que, pra mim, foi uma grande falha, uma grande pisada na bola, é que ele é o maior... Maior não, ele é o primeiro reality show de coquetelaria e não tem uma marca de cachaça. Se é um programa brasileiro, podia ter essa representatividade, estava facinho de ter, não tem porquê. Porque, talvez, o patrocínio de uma marca de cachaça não valha tanto quanto o patrocínio de uma marca de whisky. Não sei qual que é a questão. Mas seria muito legal se tivéssemos uma marca de cachaça representada aqui, representando o produto nacional nosso aqui, né? Seria massa, ou Bar Aberto, seria massa. Paz 15 e Lillet. Então, é isso aí. É licor francês, é whisky, é isso aí. E, obviamente, assim, vocês não vão escolher. Ai, quero esse. Não, gente. A gente vai sortear. Cada um vai tirar um clássico, então. As nossas belíssimas bailarinas, cada uma com um número. Então, vamos lá, um por vez aqui na ordem. Moisés. Aí, número 7. Quanto tempo? Trinta e nove minutos. Tempo até que bom, né? Para o programa. Eu gostaria que tivesse tido mais tempo para apresentar esses competidores aí, para eu saber quem é quem, de onde vem cada um. Eu sei que, provavelmente, vai ser explicado isso durante o programa, mas seria legal já começar com essa interação aí, né? Sabendo quem é quem. Olha, é o seguinte, cada número representa um tweet. Vamos lá, são os pedidos dos amigos internautas, né? Então, tem muita responsabilidade. Tweet 7. Certeza que a nova temporada do Bar Aberto é sucesso garantido. Quero experimentar um julep. Julep. Para mim, é um desafio fazer drink com whisky, mas eu estou pronto e vamos para cima. Tweet 5 foi o seguinte, mais uma temporada para a gente aprender com o Márcio Silva. Dessa vez, vai ter Boulevardier no Bar Aberto. E o Rochelle. Olha, um dos coquetais que é mais curto. De verdade, Rochelle. E o Boulevardier. O Boulevardier foi criado por um bartender que trocou o gin do Negroni por whisky. Criado em Paris, 1920. Então, o Negroni, que era um drink feito basicamente de gin, vermute, tinto e bitter. Ele trocou o gin por whisky. Então, whisky, bitter e vermute. É um drink bem amargo, bem intenso e é um drink massa pra caramba, né? Gosta? Ela não gosta. Ela não gosta amargo e eu não gosto de nada amargo. Pô, tem que aprender a gostar de amargo. Você também não gosta de amargo? Aprenda a gostar de amargo, cara. Pô, vale muito a pena, bicho. A Rochelle vai aprender a gostar de amargo nesse programa, hein? Hashtag Bar Aberto no Twitter ou em qualquer uma das nossas redes sociais, que vai que seu drink vira uma estrela por aqui. E, ó, lembrando que quando for apreciar aí o seu drink, apreciei com moderação, sempre intercalando com uma água, com a sua comidinha preferida, beleza? Beleza, cara? E se beber, não dirige. Bebendo água enquanto você tá bebendo, isso é gorosa, cara. Você fica bêbado igualzinho. Você aproveita o rolê igualzinho e não passa mal. Você mantém o teu corpo hidratado, o teu corpo saudável, não tem dor de cabeça no dia seguinte. Escuta o tio, mano. Escuta o tio, né? Beleza? E se beber, não dirige. Escuta o tio, mano. Ó, e agora que vocês estão com a maletinha na frente de vocês, vamos falar um pouco dos instrumentos que estão dentro dessa maletinha. Aconselho a utilizarem dosador a todo momento, e mesmo dosador, tem formas de utilizar o dosador. Ah, isso aqui é chamado de passador, né? Nosso famoso strainer de bar. A gente coloca o dedo indicador nessa parte superior aqui pra modentar a vato que tá dentro da coqueireira ou do palco misturador. É simplesmente o líquido passar. Pode crer. Uma mulher. Eu quero ver como vocês trabalham com isso, porque a técnica mais fácil de ver se o bartender sabe trabalhar ou não é saber utilizar uma colher básica de bar. e um instrumento mais importante de bar, que é chamado de biqueira. E aqui, na verdade, a gente trabalha com saída livre de fluxo de bebida, porque aí entra ar. E aí vocês têm que saber controlar a entrada de ar com o braço de vocês. Então, precisa ter... O que ele tá falando de você trabalhar com o seu bico dosador, com o respiro, tem esse furinho de respiro no bico, ele tem que estar virado pra cima, pra poder entrar ar, pra poder a bebida sair com o fluxo bom. É isso que ele tá falando, tá? Ela não tem segredo nenhum aí, trabalha usando o teu braço. Eu vou aqui pro Chico Barley. Se eu fosse falar só do que a gente já teve aqui, ó, quem que você apostaria agora... E claro que tem também o ângulo que você tá segurando aquela garrafa pra poder entrar o ar, tá? Também não é nenhum bico de sete cabeças, mas também, né? Não é algo que qualquer um deduz sem saber, sem nunca ter mexido com isso. Normal. Os braços cansados. Vou lançar a braba aqui pro Chico Barley. Se você fosse falar só do que a gente já teve aqui, ó, quem que você apostaria agora, que nem você faz no Twitter, pra ganhar o bar aberto. Eu senti muita firmeza, não. Aline? Olha pra cara dela, vai ganhar. Por quê? A Aline foi quem reagiu da maneira mais fria, na minha opinião. Me pareceu que ela sabe o que tá fazendo. O fato do Chico ter apostado em mim como vencedora, traz pra mim uma grande responsabilidade. E vocês estão preparados? Responsabilidade. É bom tá, hein? Estar pronta é tudo, né? Me sinto pronta. É isso. Porque o bar está oficialmente aberto. Isso aí. Eu tô vivendo um dia de cada vez, devagar e sempre. Ela tá com uma cara de que não faz ideia do que tá fazendo ali. Que 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 eu vim parar aqui, gente? Meu Deus. E olha lá. Lembrando que vocês têm 15 minutos contando a passadinha no mercado, tá? Então respira fundo, porque tá valendo. Bora. 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 Eu tô nervosa, eu tô bastante ansiosa. Tô... Na verdade, eu tô mais ansiosa do que eu tô nervosa, assim. Pode dar bom. A gente sabe o que é hortelã, gente. Eu nem sei o jeito como é que foi o que é hortelã, gente. Na verdade, eu tô mais ansiosa do que eu tô nervosa, assim. Alguém sabe o que é hortelã, gente? O que que eu falei? O que que eu falei? Eu nem sei o jeito como é que foi. Eu fiquei tão nervosa que eu vi um monte de verde. Mas eu sei o que é um hortelã. Quer dizer, agora eu sei o que é um hortelã. Vocês perceberam que ele pegou o hortelã e deu uma palmada no hortelã? Isso, na verdade, é pra quebrar as fibras do hortelã e soltar o aroma. Isso você faz a finalização do coquetel e não durante a preparação. Tô preparado. Márcio, cara, se você bate na hortelã antes de preparar o teu drink, ele vai soltar os aromas antes de você poder misturar esses aromas, esses sabores junto com o drink. Geralmente, a gente bate na hortelã que ela vai ficar em cima do copo. Vai ficar soltando aroma em cima do copo. Está certo, Márcio, hein? É um pouco tenso, mas se eu tô aqui é porque eu mereço estar aqui, porque eu posso fazer um ótimo trabalho. Porque mereço. É isso aí, mano. Muito bem, cara. Está certo esse gelos aqui na taça? Eu vou tirar. Olha, Márcio. Você acha que isso gela a taça? Olha, que coisa. Você não pode parar o tempo da hora. O Bairro está fazendo só pra deixar a menina nervosa. Essa aqui, ela não está fazendo nada de errado. Na verdade, ela poderia ter colocado mais gelo nessas taças aqui pra ajudar a gelar mais rápido, mas tem nada de errado aqui. Você está só calzando, mexendo o saco. Você vai perder tempo. Sacanagem, Márcio. Pra quê? Deixar a menina nervosa. Olha, estou vendo muita bagunça no balcão. Muita sujeira. Já foram sete minutos. Nossa, a menina está muito nervosa, cara. Calma, moça, calma, 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 moça. Eu preciso bater de novo. Calma, moça, calma, calma. Pronto. Tudo que eu não precisava. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas o que houve? Deu branco? Não, eu não consegui fazer todas iguais, infelizmente. Este limão aqui não está tão bonito quanto eu esperava nesta parte. Tem que dar seu jeito. Uh, é isso. Ano novo. É isso, entendeu, gente? Feliz Ano Novo. Bar aberto. Perdaça, perdaça. Perdaça, mas super carimático. Adorei ela. Adorei. Se ela pegar a mãe, se eu te laria na temporada aqui, vai ser uma bartender incrível. Carisma, gente, metade do caminho, mano. Vou levar de ir. Sim. Falou que odiou pegar o bulevadir, mas já tá ali, ó. Espero que esteja agradável. O toque especial vai ser essa laranja baía. Isso. Diz que esse primeiro episódio vai ser meu, porque eu vim muito preparado, eu vim muito confiante. Meu drink é o ginger mulli. Esse manjo tá fazendo. Tô passando esse grupo, né? Olha o detalhe aqui, ó. O Bruno aqui, ele sabe que ele tem que jogar o ingrediente espumoso aqui, né? A água gasificada, seja lá o que for, água tônica. A gente joga direto em cima do gelo, porque a temperatura e a estrutura do gelo ajuda a manter as bolhas ainda formadas, sem explodir, né? Então isso faz com que não perca gás à toa da tua bebida gasificada. Isso é muito importante. O Bruno manja disso. Bruno, tá ligeiro, Bruno. Meu drink é o ginger mulli. Tô bastante seguro com ele. Gosto bastante, inclusive. Você tem certeza que você fez o coquetel correto? Fiz um mulli. A minha versão, é o meu ginger mulli. Eu usei Absolute. Espero que esteja correto, espero que esteja do gosto de todo mundo. Mas eu vou nessa segurança aqui. Valeu. Tá show, cara. Tá show. Tá certo. Conazaio. Oi. Tá fazendo um Tom Collins. Tom Collins. Eu adoro o Tom Collins. Sério? Ai, não fala isso pra mim, não. Falei já, já falei. Fala de novo, então. Eu adoro o Tom Collins. Que delícia. Já se passaram 10 minutos. Carisma importantíssimo. Então corre. Só falta um 5. Uma pré-seleção com a galera, já troco uma ideia, eu vi quem é bom de conversa, quem é carismático. Isso é importante, cara. Isso é importante. Isso é importante. Isso é um mulli. Fiquei muito nervosa porque os ingredientes parecem que estavam sumindo do copo e eu não tava conseguindo completar os copinhos pra servir os durados. Cara, eu tô fazendo o drink e ele não tá rendendo. Tá sumindo. Faltam 3 minutos. Ai, eu já tentei. Bom, o drama da Lívia é o seguinte, ela tá usando a lima da Pérsia e o mel não tá diluído. Ela deveria pegar água, um pouquinho de água quente, diluir o mel, uma proporção. É por isso que não tá rendendo. Isso que não tá rendendo. Já ensinei isso aí no canal, hein? Fazer água de mel. Três partes de mel pra uma parte de água e aí você usa o mel. Você tem que diluir ele primeiro. Xarope de mel. E não é tão difícil, tá? Você não precisa nem esquentar isso aí. Você pode fazer direto na água ali em temperatura ambiente. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Que dá certo. Ela tá perdida. Você esqueceu a tônica, more. Eu esqueci a tônica, Foquinha, eu saí correndo. Eu tô super torcendo pra ela. Meu Deus, socorro. Você esqueceu só dos elementos principais. É, mas deu tempo, né? Deu tempo. Deu tempo. Tô aqui, ó. Tô correndo. Tá aqui tremendo. Tô tremendo, tô nervosa. Ah, o pet já terminou o seu drink. A execução eu fiz do jeito correto, eu creio. Não tá indo muito antes também, não, rapaz. Eu espero que esteja bom pra vocês experimentarem. Quem vai ganhar esse primeiro episódio sou eu, eu acho. Desculpa, gente, mas... Eu sou um ancestral de quem vem depois de mim, então já tô muito feliz de ter chegado até aqui. Adorei. Nasci em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, mas cresci em Minas, então eu gosto de falar que eu sou mineiro. Sou o barman dos meus amigos. Trabalhei muito tempo com bar também. Dá pra fazer de tudo com a coquetelaria. Desde drinks super doces a drinks super complexos, super simples. Eu acho que é democrático, eu acho que tem que ser cada vez mais. É democrático. Eu sou uma pessoa muito pra cima, independente das adversidades. Eu sempre tento pensar no lado positivo. E ser competitivo também, né? Porque no final é um jogo. Eu vim pra tentar ganhar. Espero conseguir. Vou dar o meu melhor, o meu máximo. Vou fazer o que eu puder. Muito bom. 30 segundos. Ai, espirrou no meu olho. Corre, corre, acelera. Meu Deus. 5. 4. Fui. 3. 2. Gabi. Terminou o tempo. Dá cima pra cima. Pode respirar. Respirar. Agora a gente vai avaliar os drinks de vocês. E ver quem se deu melhor nessa prova. Eu fui na receita prodicional. Podia estar melhor montado isso aí. Que é a receita básica. Eu não quis fazer nada fora do... Podia estar já cortado. Porque eu tô um pouco nervoso. Você me deixa um pouco nervoso. Aquela tensão. O Márcio, ele te olha de uma forma que... Ele é muito querido, mas intimida. Ele tem um olhar intimidador. Em casa, quem faz os drinks também sou eu. Na festa com os amigos. Então, eu me dediquei. Isso aqui é tudo fake. Mas você sabe que aqui na festa, né? Sim. Tá fazendo pra você de uma forma certa. Mas vai ser uma festa quando você tomar. Porque a Lillé vive. Então, tem que trazer essa... Vamos trazer pra cima aí. Melhor essas caras, gente. Pelo amor de Deus. Curioso. 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 Os ingredientes que eu usei pra fazer o Lillé Spritz, né? Foi o Lillé. Eu usei morango. Laranja Bahia. E água tônica. Não gosto dessa apresentação meio aquário. Que você só joga um monte de coisa boiando dentro do copo, da taça. E você acredita que isso vai dar certo. Não gostei da apresentação também. Lê. Eu usei morango. Laranja Bahia. E água tônica. Tem algum toque seu? Tem, morango, né? Porque eu dei uma alterada ali. Tá, entendi. Coloquei um morango que combina comigo. O hortelã também gostei de colocar um pouquinho mais pra cima. Pra fazer uma peruca, né? No drink. Sobrou uma joaninha, um negócio aí. Esse aí é pra te conquistar. Pra você beber bem por aí. Mas não tem joaninha também? Eu não tenho joaninha. Eu quero sorte, né? Ah, você quer ter sorte. Ó, acho que tá bom. A sua sorte tá aqui do seu lado. Meu truque pra ganhar é caríssima. E já vai ganhar por causa disso mesmo. Ai, gente, eu não consigo entender o que vocês estão achando. Pensa, socorro, soroco. Vou te falar que eu preferi é com a joaninha. Tá bom. Tá bonito. O gingerbully, ele vai vodka, vai ginger beer, um pouquinho de limão. E aí a gente pode aromatizar também com hortelã, assim, no acabamento. Me fala a diferença dele pro Moscou Mil, então. Por favor. Então, eu fiz basicamente igual o Moscou Mil, né? Então, se a pessoa chegar num bar e receber um ginger meal ou um Moscou Mil sem espuma, tá correto? Acho que o clássico é sem espuma, que é o original, né? Mas a gente abrasileirou com espuma. Ah, eu gosto de procurar referência em livro, essas coisas, assim, mas estudar nunca é o bastante, né? Teve alguma dificuldade? Não, ele é um drink que eu faço bastante pro pessoal lá de casa, então, já fiz algumas vezes e eu tava na segurança. É um drink bem simplesinho, bem fácil de errar, ele é delicado. Tenso, né? Obrigada. Mindu, chegou a sua vez. O que você fez? Esse cara, eu me liguei, já ele checando umas coqueteleiras ali, ó, duas ao mesmo tempo. Esse cara já manja um pouco do que tá fazendo, hein? Esse cara que manja, hein? Fiz um whisky smash, não é minha praia, mas acredito que o resultado ficou bom. Eu usei whisky, limão siciliano, xarope de açúcar e hortelã. Momento de tensão agora. Como não era um drink que eu tava acostumado, então eu preferi manter o clássico. Bom, a aparência tá legal, sinto falta de hortelã dentro, sinto falta do limão. É uma coisa muito de coquetel clássico. O drink que eu tive que fazer foi o gold rush. Da parte das medidas, pelo visto, eu preciso estudar um pouquinho mais. O que aconteceu na produção desse coquetel? Então, eu tinha calculado pra fazer o coquetel com dois shakes e cada shake ia dar certinho pra dois copos. Só que quando eu fui jogar o primeiro, encheu um e não encheu o outro. Aí fiz a segunda vez e ainda faltou pra encher um próximo copo. Mas fez uma quarta vez que eu contei. Ah, foi quatro? Quatro. Tá vendo? Eu já tô me pedindo. Eu não tô 100% confiante no que eu entreguei simplesmente pela falta do limão siciliano. E você sabe que o gold rush é um dos meus drinks favoritos. Jura? Então eu espero te surpreender. Mas, vamos ver. Eu acho que eu vou conseguir escapar da saideira. Pelo menos eu tô aqui torcendo. Fitzgerald. Eu peguei um Fitzgerald. É a primeira vez que eu faço esse drink. Pra primeira vez, eu... Eu acho até que eu consegui. Você acha que tá correto esse nível nessa taça? Não. Você estudou bem esse copo dela? Um pouco. Não foi o que eu mais estudei, porque eu tenho muita dificuldade com o Jim. E na hora eu não consegui achar a ordem, eu não consegui organizar pra fazer as coisas. Você tem que estudar mais, né, gente? Você tem que estudar mais, né, gente? Você tem que estudar menos. Eu não posso. Esse foi o rústico, né? Foi na mão. Nossa, foi... Ela não queria nem saber do... Foi aqui a senhora. Eu tava muito nervosa. Eu tava tremendo. Consegui me atrapalhar um pouco com a ordem de fazer as coisas. Analisar visualmente não dá nem pra analisar, né? Desculpa. Mas eu preciso ser sincero. Obrigada. Tadinha, cara. Bonito tá, né, Chico? Esse negócio de ter que... De ter que ser duro, assim, com o participante, eu acho meio... Masterchef, eu sempre falo isso quando eu assisto o Bar Aberto. No Masterchef isso funciona um pouco mais, faz um pouco mais sentido pra mim. Quando você tá num ambiente de cozinha, e no ambiente de cozinha já é esse ambiente onde grita, né, onde tem essa pressão toda. O Bar, apesar de ser um ambiente de pressão, é um ambiente onde isso acontece ali na frente do cliente, né, onde o cliente tá apoiado ali no próprio balcão. Então, eu não acho que caiba tanto essa pressão meio... Ah, entende, né? Esse negócio de você pressionar de um jeito negativo a pessoa ficar nervosa com o que tá fazendo. Era legal se tivesse mais esse negócio da hospitalidade, né, enfim, né? Mas cada chefe de bar, um chefe de bar, cada chefe de bar leva o teu balcão do seu jeito, né? Bonito. A minha laranja não deu essa torcidinha, né? Amiga, para de ficar me arrastando. Toque de drink. Laranja é barriga? Não, tá tudo bem, deixa pro Márcio. Esse aqui é um toque especial seu, de grapefruit? Sim, inspirado no Márcio. Por que você escolheu a grapefruit no alaranja? Eu acho que ela combina muito bem com isso, que nem ela tem um sabor diferenciado, espero que a casca dela também tenha um cheiro diferenciado. Você acha que elas não me falam nada? Eu disse que sim, eu fiz com muito amor. Que é diferente. Você falou que fez com muito amor. Sim. Foi a segunda vez que eu fiz esse drink na minha vida, aí eu até ousei ali na execução da receita, trazendo um toque com o tomilho. Nunca preparei. Porque eu sei que o tomilho vem a combinar muito bem com esses sabores. O canal. O drink com o tomilho é uma novidade pra mim. Eu realmente acredito que a combinação do abacaxi, do maracujá com o tomilho fica muito boa. Você sabe que esse coquetel é servido com um shotzinho de champanhe do lado, né? De espumante, né? E por que você escolheu não colocar? Porque eu achei que, sinceramente, eu achei que era só. Assim já tá, perfeito. É, eu vou deixar meu comentário pra depois. Interessante. Prefiro o coquetelho, porque eu achei que ela tava bom, sem. É um drink mais cítrico, um drink mais refrescante, assim, não é tão doido. Doce também, mas também não toma amargo, mas também não... Enfim, nunca tinha feito. Na verdade, essa é a primeira vez que eu vou estar jogando ele pra jogo aqui. Então eu tô curiosa pra saber se eu vou bater de frente. Eu ia até pegar a cereja, mas ela deu uma mergulhada. Acho que esse coquetel afundou a cereja. Aquele olhar do, se não for bom, você sai, dá um nervoso, assim, que meu Deus, meu Deus. Eu quero comer a cerejinha. Será que vai salvar a cerejinha? Será? Eu sou a bailarina, sou a professora, sou o coreógrafa, amante das artes, amante da música. Será que ela sai hoje? Muita coisa me define, ao mesmo tempo nenhuma delas também fazem parte de mim. Sou uma eterna amante da coquetelaria. Estar aqui vai ser uma coisa, assim, dance, dance, dance across the board. Voltar, né? Eu entrei no Baro Aberto com o intuito, não só de mostrar o que eu aprendi, o que a coquetelaria me trouxe, mostrar pras pessoas que as minas, as manas e as monas e os manos, trans, LGBTs queiam mais, também podem acessar esse espaço. Todas as temporadas do Baro Aberto tiveram competidores aí, LGBT queiam mais. Isso é muito legal, a variedade de pessoas, de tipos de pessoas, de origens diferentes de pessoas nesse programa, pra mim é uma das coisas mais legais do programa. Parabéns, o Baro Aberto, hein? Você shakeando gostoso. Muito bom. O Julep é um drink que eu nunca fiz, é a primeira vez. Eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade em fazer drink com whisky, não tenho essa prática. Então, é um desafio. Eu me identifico muito, porque eu sou muito fã do mojito e o Julep vai o hortelã também. Tô satisfeito com o drink. Aparentemente, ele ficou muito bonito, só que eu não cheguei a provar. Pergunta básica, por que do bitter por cima desse coquetel? Porque ele vai o bitter, né? E como eu disse, é a primeira vez que eu tô fazendo ele, eu acredito que seja a forma certa. Pelo menos a aparência do drink. Cara, pra você ser honesto, ele não tentou meter aquele look de, não, achei que assim ia ficar melhor. Eu não sabia, eu fiz assim do jeito que eu achei que era. Então tá tudo bem, cara. Muito atraente. E eu tô com fé que... De repente tá de corral, né? Eu vou passar. Vou levar minha aguinha. Vou também. Obrigada. Obrigada. Provamos, hein? Olha só. Muita coisa. Tarefa difícil, né? Tarefa difícil. Não sei se todos os drinks funcionaram, mas a gente já teve ali intriga, picuinha. O caos que eu gosto aconteceu já. Então acho que foi um bom começo. Ó, teve uma que eu tava achando que não ia rolar, mas surpreendeu muito. Isso aí. Surpreendeu. O bairro está aqui bem legal, bem legal. Meu negócio é a hora que ele tomou, dele, que ele conversando foi de bora, que ele tomou, dele, que você olha pra cara dele, você não sabe se ele tá gostando, se não. O olho vai tremendo aqui, eu falei assim. Tem um que eu acho que é claro também, assim, que não rolou, né? Olha, lembrando que a gente tá indo pelo gosto da bebida. O que é muito importante é que se fosse por técnica, estaria ali todos destacados na meu tipo de intriga. É isso? É. Com certeza? A gente são amadores, né? A gente não pega leve. E aí, gente, como foi essa primeira prova? Quem sabe que vai ter uma edição profissional? Quem sabe alguém? Quem tá confiante? Quem sabe. Bacana. Eu tô entregando. Entreguei pra Xé, pra Beyoncé, pra Madonna. E foi. Márcia, com você. Olha, vou falar palavrinha pra duas pessoas. Boa, Shelly, ali você fez um copo misturador quatro coquetéis de uma vez só, depois você tirou um, voltou e acertou. Porém, gostei muito do seu toque de grapefruit no coquetel. Gabi. Eu tô achando que ela nem se ligou que era grapefruit, que ela botou achando que era laranja Bahia, que era uma outra coisa, mas eu não sabia que era grapefruit aquilo. Ela ficou com a cara na hora que o Bárcio perguntou, velho. Fiquei respirar, desceu lágrimas, serviu os coquetéis em proporções diferentes na taça, mas o gosto tava legal. Muito obrigada. Você esperava por isso? Quer dar um abraço agora? Gente do céu. Foi um monte de defeito, tava estranho, tava tudo errado, tava mais um gosto... Tava legal. Mas só uma vai levar o título de vencedora da prova. Vamos falar do coquetel mais gostoso do episódio. Melhor, hein? Que é a... Rochelle. E eu tinha dado a lembrança. Acho que não foi bem muito da minha fé, né, de eu acreditar, de tá aqui, tem aquela questão de eu posso, eu quero e eu consigo. Rochelle, lembrando que você vai ter uma vantagem no episódio seguinte, que vai te ajudar ou atrapalhar os seus colegas. A gente só vai saber no próximo episódio. Quero que eu ajude, hein? Bom, continuando aqui, tiveram pessoas que ficaram no ok. E tiveram pessoas que ficaram abaixo do ok. Eu vou chamar três pessoas à frente, que estiveram abaixo do ok. A primeira pessoa que dá um passo pra frente é o Bruno. O Moisés. E a terceira pessoa, o Bet. Deu bom. Esses três aí, deu bom. No primeiro drink, eu não usei. Fiquei na zona de conforto pra não errar, só que eu acho que foi isso que faltou. Então, acho que realmente nos drinks que a gente selecionou aqui como os sub-ok, acho que faltou um pouco da alquimia, né, da magia. Gente, tiveram muito piores ali, cara. Os três, duas pessoas vão pra saideira. Complicado, né? A gente só olhando aqui de fora. Não dá pra gente saber, né? Mas me pareceram, visualmente, que vários outros erros, muito piores, que me pareceram ter estragado muito mais os coquetéis do que os erros deles. Mas não tô lá, né? Não provei o drink, não sei. E vai pra saideira? É o... Moisés? Nossa. E acompanhando o Moisés? Vai você, Pat. Tinha em mente que o meu drink não seria o melhor, mas eu achei que eu estava, estaria salvo. Lembrem-se que agora somente um de vocês tem a chance de continuar no programa. Os demais vão agora pra área de... A menina que colocou mais bebida ali, não tava rendendo e ficou colocando mais, o dela ainda ficou melhor do que esses três aqui, hein? Convivência, aguardar enquanto Moisés e Pat fazem o duelo. Boa sorte pra vocês, espero que possam melhorar. Boa sorte, gente. Obrigado. E agora, hein? Decisão, hein? Moisés e Pat, agora vocês se enfrentam na saideira. Preparadas? Muito bonito o cenário novo. Lembrando que vocês vão ter que preparar o mesmo portão. Com as bases que estão aqui disponíveis pra vocês. Absolut, Defeater, Chivas, Ballantines e Lile. E o Chico vai ler mais um tweet. Um só, com um drink pros dois. Eles vão fazer o mesmo drink, então? Sem querer pressionar ninguém, mas é o drink da vida de você. Aqui em casa, o bar aberto virou o nosso happy hour oficial da semana. Pra começar, a gente adoraria um highball. A base fica por conta de vocês. E o maior objetivo desse jogo, além da vitória com a área, é o aprendizado. Então, todo duelo, a gente vai trazer uma dica de ouro pra vocês, que tá aí nesse tablet, na bancada de cada um, que é uma dica de ninguém mais, ninguém menos, que Leandro Santos, o vencedor do primeiro bar aberto. Então, vocês podem dar o play aí. Sobe, sobe, competidores, tudo pela ordem. Eu tô aqui pra dar uma dica pra esse highball, que é um drink super versátil, e que eu acho que a vitória vai ser definida nos detalhes, hein? Seguinte, a minha dica é o gelo. Quanto mais, melhor. Nada de gelo boiando no copo, beleza? Tamo junto, boa sorte a todos e a nós. A dica do gelo, cara. Quanto mais gelo, menos dê gelo. Vai ficar deixando... Então, o mercado tá disponível pra vocês. Você só tem 10 minutos. Valendo. Mas essa dica ajudou em nada, né? Isso é básico. Bota aí, homem, isso aí. Mas tá valendo. Um pouco nervoso, um pouco dente, um whisky. Mas... É a prova da vida. Temos ali duas escolhas bem diferentes, né? O Moisés, um chivas. E o Pet, um B-Fitter. Inter 24, B-Fitter aromatizado com leão de gílio. Não faria com gin nessa prova. Tô confiante, sim. Eu acho que... Dado o que aconteceu e dada a dica que eu tenho e o meu conhecimento, eu vou tentar fazer o melhor. Tentar reverter a situação e continuar no jogo, né? É um game e eu quero ganhar. Já se passou metade da prova, cinco minutos restantes. Fiquei com muito medo. É um drink que... Os ingredientes dele são simples e por isso o meu medo. Porque quanto mais simples o drink, mais suscetível ao erro a gente tá. Você misturou dois B-Fitters. Ainda não, mas eu vou finalizar com o último por causa que o Botanics Art vai trazer um pouquinho mais de aroma pro drink. Eu quero deixar um pouco mais a minha cara. Você consegue respirar porque você tá falando sem soltar... É, eu tô um pouco nervoso, mas... Consegui respirar, sim. Nossa! Saideira é muito tenso. E não imaginava de forma alguma estar nessa situação agora, correndo o risco de ser eliminado logo na primeira prova. O que você tá fazendo agora dessa vez pra conseguir se salvar? Eu tô seguindo o clássico. Quis manter porque minha dificuldade é com whisky. Então eu quis manter mesmo pra me superar. Quer rir da cara do pireque. Exatamente. Eu tava confiante no drink que eu fiz. E agora eu vou sair vencedor dessa prova e continuar no programa. Dois minutos. Ajustes finais aí, hein? Trinta segundos pra acabar a prova. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Terminou a prova. Sim de prova. Mão pra cima. Usei o chivas doze. Mantive a receita clássica. Não, hein? Você sabe que tinha que ter uma aromatizaçãozinha, né? Como? Como aí? Eu espero que o limão siciliano trave essa aromatização. Esperar agora nessa fase. Só a presença dele já dá aquela tensão. Bastante gelo, bem refrescante. Tá com uma cara de refrescante mesmo, né? Tá, não. Bonito, hein? Eu fiquei um pouco tenso, mas com fé que vai dar tudo certo. Obrigada, Moisés. Eu que agradeço a vocês. Sigilo pra fora do copo não é legal, cara. Oi, Pet. São bem diferentes, né? Acho que era só aquele, hein? Só esse aí. Eu gosto muito de gin e eu quis trazer um pouquinho do que faltou no drink, que é a minha personalidade, que é mais pra cima, que é... que eu acho, né? Eu me considero essa pessoa que traz essa refrescância, né? Na vida, assim, eu creio que tem ficado bem gostoso. Espero que vocês gostem. Legal. Só acho que agora vai, então. Eu acho que vai. Coração saindo pela boca mesmo. Você não consegue perceber expressões. Isso gera ansiedade muito grande. Valeu. Olha, o nível subiu. Uma das provas mais difíceis de todas as temporadas do Bar Aberta. Jura? Caramba. Caraca. Eu acho que... Amoleceu esse coraçãozinho. Ah, bastante. Dara bastante. Esse cara é top livre. Ele é muito zica. Para, mas... A sua personalidade, a sua marca. Mas ainda assim, pelo menos, eu acho que quem saiu hoje fez um bom papel. Pelo menos isso. Então temos, né? Com certeza. Vamos nessa. Bora. Que duela, meus anjos. Que duela, meus anjos. Digno de primeiro episódio. Primeiro, eu queria dar parabéns pra vocês dois. Obrigado. Dois e do Tete. Eu preciso falar pra vocês que foi a prova mais difícil de todas as temporadas do Bar Aberta pra decidir quem vai continuar e quem vai sair. Tinha falado que a avaliação seria feita por detalhes. E teve um único detalhe que elimina uma pessoa hoje. O eliminado do episódio de hoje é... É... Você foi muito ousado. Foi ótimo do que você fez. É que a proporção do gin foi milímetros acima daquilo que deveria ser o equilíbrio legal na proporção. Ficou forte, amigo. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Parabéns. Parabéns, Pet. Faz parada, não é, Pet. Faz parte, cara. Nesse um episódio, o copinho da personalidade do Pet, que eu tô fácil na minha vida. Ser eu mesmo e me arriscar. Vocês ainda vão me ver de novo. Aguardem. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Boa sorte. Ganho de um amor. Não, cara. Ganhei. Ganho. Todo mundo, hein? Parabéns, Moises. Obrigado. Parabéns, Moises. Obrigado, obrigado. E abrimos oficialmente o bar nessa terceira temporada. E continuamos aqui com nove participantes e tem muita coisa pra rolar. E vários episódios que estão por vir. Ixi, só tá começando. Ó, e você aí que tá assistindo a gente, fica de olho no e-commerce oficial do Bar Aberto pra ver todas as receitas que rolaram aqui e muitas dicas de coquetelaria. Bom, e queria deixar aqui um agradecimento muito especial ao nosso convidado de hoje, Chico Barney. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sucesso pra todo mundo aí, pra vocês. E qualquer coisa eu me convido aí pra degustar finas iguarias. E você não sai daí que agora tem uma dica muito especial do Leandro Santos, o vencedor da primeira temporada do Bar Aberto. Quem sabe você não sai aí fazendo drinks clássicos como o que a gente mostrou aqui. E se você decide beber, lógico, maior de idade, aprecie com moderação. Se beber, não dirija. E por favor, tome muita água. Temos vocês no próximo episódio. Até mais. Muito legal, hein? Ótima estreia, hein? Gostei, hein? Já gostei. Salve, salve, galera. Eu sou o Leandro Santos. O gelo é de extrema importância na coquetelaria. Desde a quantidade, a pureza e até o formato. Bom, a primeira dica é, faça o seu gelo em casa. Aquele sacão de gelo que a gente compra em posto de gasolina, geralmente ele tem o furinho dentro que deixa ele mais aerado. O gelo que você faz na sua casa, ele é mais maciço. E mantém ali a temperatura do seu drink por muito mais tempo. O formato do gelo também é de extrema importância. Desde o gelo picado, cubo pequeno, cubo grande, tem até a esfera. Cada um tem a sua importância dentro do drink que você vai preparar. Ah, mas muito gelo não vai deixar o drink aguado? Nunca. Quanto mais gelo, menor o degelo. Mais o seu drink vai ficar equilibrado e também muito mais resfriado por muito mais tempo. A pergunta que todo mundo faz é, quanto de gelo se coloca na coquetelaria? Sempre acima da quantidade de líquido. Não tem como errar. Aprecie com moderação, se beber, não dirija e sempre intercale um drink com um copo de água. A releitura de um bisque salva. Legal e mítico. Que legal, mano. Vamos, gente. Que legal, mano. Que as costas. Que as costas. Que os braços. Olha esse, cara. Vamos, Chef, não para, não para. Consegue, vai, não para. Não desiste. É isso aí. Adorei a segunda temporada. E essa temporada, pelo jeito, está muito legal também. Vale muito a pena acompanhar, né? Não? Então, tá bom. Caso você tenha gostado desse react aqui, deixa aí nos comentários para eu saber. Eu devo fazer os reacts dos próximos episódios? Ou só esse aqui já está bom para vocês conhecerem? Já está legal? Deixa aí nos comentários, hein? Tchau, até o próximo vídeo. Me segue no Instagram que está aqui na tela. E falou. Até semana que vem. Falou. Tchau.